Você por acaso já se perguntou por onde anda Marco Marim? E como será que se desenvolveu a carreira do jogador que era considerado uma joia do futebol alemão? Então, o prodígio jogou por 12 clubes em toda sua carreira profissional. Seu início profissional se deu no Borussia Mönchengladbach, onde ele já começou a fazer um certo sucesso. Mas ele veio a estourar para o futebol mundial jogando pelo Werder Bremen. Foi na temporada 2009-2010 que ele realmente se destacou demais. Foram 50 jogos, 7 gols e 18 assistências para aquele que chegou a ser chamado de Messi alemão. Ele jogou na Premier League pelo Chelsea, onde teve contrato de 2012 até 2016. Porém, durante esse período chegou a ser emprestado a alguns clubes, entre eles o Sevilha, a Fiorentina, o Anderlecht e até o Travison Sport. Como pode ser visto pela grande quantidade de empréstimos, ele não se firmou no Chelsea, mas saiu de lá com o título da Europa League da temporada 2012-2013. Seu último clube profissional foi o Ferencvaros, e ele assinou em setembro de 2021. Porém, atualmente aos 33 anos de idade, já demonstrou que não tem intenção de prolongar sua carreira, e vai se retirar ao final dessa época. Para se ter uma noção, nessa última temporada, ele disputou 14 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Os números são bem modestos para alguém que prometia ser além dos demais. Com a seleção alemã, seu ápice foi fazer parte do grupo, que foi terceiro lugar na Copa do Mundo de 2010. No fim, ele teve uma grande carreira ou realmente ficou abaixo?